Olá, pessoal todo especial aí do YouTube. Aqui é o professor José. Nós vamos gravar uma questão aí de porcentagem, tá? 2 de 10 é quanto? A questão é essa, né? 2 de 10 é quantos, tá? Então, a ideia aqui, gente, é a gente comparar o 2 com o 10, né? 2 comparado com 10 é 0,2. E aí, se você transformar isso aqui em porcentagem, né? Todo número decimal, você pode transformar em porcentagem multiplicando por 100. Se você multiplicar por 100, vai dar aqui a nossa letra B, né? Na verdade, dá 20%, mas não tem a resposta 20%, né? Não tem a resposta aqui 20%, tá? Então, fica aqui a letra B, 0,2, tá? Então, 2 de 10 é 0,2, tá bom? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo, Jesus para conosco, né? Então, a gente tem que estar sempre, né? Está escrito em Tessalonicenses 5, 6, tá? 5, de 16 ao 18, a gente tem que estar sempre alegre, né? Feliz, glorificando a Deus.